Oi gente, tudo bem? Ai, eu espero que sim! Eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje, como você já vê no título do vídeo, isso mesmo! Gente, do nada eu resolvi fazer um vlog mostrando o meu dia 24, o meu Natal, passando sozinha. Então é sobre isso, tá bom? Antes de eu continuar com o vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, tá bom? Clica aí embaixo e inscreva-se. E, como eu costumo dizer, vem fazer parte da família Mari Santiago, a família mais doida do Brasil, do mundo, é a minha. Então vem fazer parte da minha família. Não esquece de ativar o sininho também, que é muito importante, porque quando eu passar um vídeo, aí você é logo notificado, você vai vir logo me assistir. E também não esqueça de deixar seu comentário com alguma dica de vídeo, o que é que vocês estão achando, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá pro vídeo. Vamos lá pra esse vídeo, gente, pra esse vlog, na verdade. Gente, do nada eu resolvi fazer, tá uma sensação assim, difícil de descrever. É Natal, Natal é confraternização, é reunião, é um momento gostoso. Eu amo o Natal, eu amo o final do ano, na verdade, né? E eu vou estar passando a primeira vez o Natal literalmente sozinha. Então eu resolvi gravar isso e mostrar pra vocês como é que vai ser essa mistura de sentimentos, tá? Então agora, gente, já são umas duas horas da tarde, eu acordei, tomei café, fiquei trabalhando na cama, porque a gente ficou dando baixas em serviços que estão pendentes, né? Em algumas notas que estão pendentes, porque deveria correria do final do ano. Acabou acumulando umas notas e a gente tem que dar baixa. Aí nós trabalhamos até meio dia, só foram algumas pessoas, né? Eu trabalhei, então até meio dia eu tava trabalhando, fazendo essas baixas. Graças a Deus por isso, por estar trabalhando. Então não reclamei, até porque foi super tranquilo, eu trabalhei aqui em casa. E aí assisti uns dois, três vídeos no YouTube, que eu às vezes eu paro pra assistir alguma coisa que eu gosto. E aí eu parei pra fazer uma comida. Tá, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz. Macarrão com... como é que fala? Com molho vermelho mesmo, que já tinha macarrão cozido, eu só fiz o molho, gente. E o steak, gente, porque eu não fui em açougue, não comi mistura. Então basicamente o que eu fiz hoje foi isso, eu trabalhei no período da manhã, agora eu fiz esse almoço e eu vou comer. Não sei como é que vai ser de noite, mas eu pretendo lavar meu cabelo, me arrumar assim, sabe? Arrumar meu cabelo, tomar um banho, é óbvio. Enfim, não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas é isso, tá? Eu quero compartilhar esse momento com vocês, tá? E é isso, tá bom? Eu vou falando, gravando mais pra vocês aí durante o restante do dia e a noite o que que eu vou fazer, tá bom? É isso. Gente, eu acabei voltando aqui pra explicar, porque eu vou passar a nota sozinha. Primeiro, a minha família mesmo mora na Bahia, né? Eu não tenho condições de ir pra Bahia, ainda mais que agora, no final do ano, as passagens de avião, que é mais rápido, né, pra ir e tal, seria a melhor opção. Tá muito cara, né? E ainda mais eu trabalhei hoje, então não teria nem como, assim, definitivamente. Mas, meus pais moram na Bahia, eu moro aqui sozinha. E, geralmente, eu passo com a minha madrinha, porém, ela viajou pra Bahia. Então, ela não tá. E é isso, teve uma amiga minha que convidou pra passar com ela, mas ela ia com a sogra pro sítio e tinha que dar um valor e eu, no momento, não tô financeiramente bem. Eu vou trazer isso pro canal, já me pediram pra falar sobre a questão de morar sozinha, despesas e tal. Eu vou trazer isso com mais detalhe, mas só pra dar uma explicação, eu vou passar sozinha, porque a minha família mesmo mora na Bahia. E aqui não deu certo, uma amiga que me chamou mesmo acabou que ela foi pra um sítio e eu não tinha condições de ir. Mas tá tudo bem, tá, gente? É isso, tá? A gente faz o que dá pra fazer primeiro, Natal sozinha. Então, vamos ver o que vai acontecer, viu? Vou planejar uma coisinha bacana pra que eu passe sozinha. É isso. Gente, como eu falei pra vocês, eu acabei trabalhando aqui, né, na cama mesmo. Eu vou trocar esse lençol. A casa tá assim, gente. Eu não fiz decoração de Natal, eu vou ver se eu coloco um pisca-pisca. E tem uma surpresinha que tá ali em cima do reiki, mas depois eu mostro pra vocês. Eu não vou fazer faxina na casa, vou tirar só o lixo, dar uma organizada. E aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? A cama eu vou trocar o lençol e como um passo de mágica, ela vai aparecer super arrumadinha. Três, dois, um. Como um passo de mágica, cama forrada, gente. Um lençol simples que eu tenho já há bastante tempo, mas enfim. Agora eu vou fazer as outras coisas, organizar e vou mostrando mais um pouquinho pra vocês. Gente, eu resolvi vir aqui no mercado porque eu resolvi fazer um negocinho pra mim sozinha. E como eu não tenho forma, eu não tenho como fazer a lasanha. Eu acho que eu vou comprar a lasanha própria. E aqui no Minestra, pelo caso, tá essa bolognese da Perdigão, que tá R$13,00. Aí eu vou comprar, acho que eu vou pegar um canetone e mais algumas coisas. Gente, aqui ó, eu realmente peguei essa lasanha. Aí eu peguei um canetone, porque o que eu ganhei acabou. Comprei uns pão de sal. E eu acho que eu vou pegar mais alguma coisa. Não dá pra gravar muito, porque eu tô com pouca carga. Mas eu vou dar uma olhada se eu compro alguma cervejinha. Porque a gente não é de ferro, não é mesmo? E aí é isso. Qualquer coisa eu mostro em casa, porque aqui no telefone pode carregar. Ele não tá muito carregado. Eu não consegui deixar ele carregando muito e ele fica perto de desligar. Mas vamos dar uma olhada aqui na cerveja. Tem alguma coisinha a mais que eu compro. Que eu vou comprar, eu mostro. Gente, eu já tô indo passar no caixa só pra mostrar pra vocês. Olha que coisa que eu acrescentei. Foi seis latinhas de cerveja dessa, da Devassa. É R$99,00. E é muito boa, puro malte. Gosto muito mesmo. E um refrigerantezinho pequeno. Té. É só foi isso. Agora eu vou passar no caixa e vou embora. Acabei de chegar do mercado. Na verdade, eu vim do mercado. Lembrei que eu tinha esquecido de comprar umas misturas. E aí fui de novo na sol. Mistura não, gente. Comprei duas coisinhas só pra... Só pra ter alguma coisa mesmo. Eu sou muito sinogênita pra uma mistura. Então eu tenho que comprar uma coisa bem básica até pra fazer também. Vamos lá. Eu mostrei pra vocês que eu comprei um mini extra, né? Pão de sal. Comprei uma cerveja. E comprei amendoim. Foi basicamente isso, gente, que eu comprei lá. Eu já tinha mostrado, né? Pra vocês. Ó. Comprei seis latinhas, né? Comprei um reflizinho pequeno. E um paletone, né, gente? Porque eu tinha ganhado um. Mas acabou já. E aí eu comprei o chocotone da Balduco. E eu fui lá no açougue. E comprei... É... Filé de frango. E uma carne moída. Então é isso. Eu agora já vou lavar meu cabelo. Depois eu vou continuar dando a organizada na casa. Não vou limpar o chão. Porque não dá mesmo. Ai, tô cansada também, gente. De verdade. Tá adorando muita correria. A gente vai pro mercado. Fica em fila. Fila pra tudo que é lugar. Pra tudo que é coisa. Então vamos lá lavar o cabelo. De volta já com o cabelo lavado e hidratado. Depois eu mostro pra vocês o que é que eu usei, tá? Pra hidratar o cabelo e tal. Com a ferrinha que eu usei. Gente, vamos lá. Agora o que é que eu vou fazer? Vou dar uma organizada no apartamento. E dar uma decorada de Natal. Porque no momento nós temos o quê? Ai, meu Deus. Minha arvorezinha. Um único item de Natal. Inclusive ela tá meio assim. Tá meio torta. Não tá arrumada ainda. Então eu vou dar uma arrumadinha nela. Vou dar uma arrumada no apartamento. E vocês vão me acompanhando tudo por aí. E depois, quando eu tomar banho. Na verdade, quando eu hidratar o cabelo. Finalizar. Aí eu vou vir pra fazer a minha ceia. Porque sim, gente. Eu vou fazer uma ceia de Natal. E vocês vão ver tudo. Ai, meu Deus. Eu tô super empolgada. Olha, pro Natal que eu ia passar sozinha. Eu tô muito animada. Porque eu estou sentindo que eu estou acompanhada por vocês. Isso é muito lindo. Então vamos lá, gente. Vamos que eu falo pra caramba. Senão, meu Deus. Esse vídeo só deu nome da recorde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, estou aqui na correria. Já de cabelo finalizado. Como eu falei, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? O que eu usei no cabelo. A linha que eu usei. Mas enfim. Estou aqui na cozinha. Vou dar uma limpada no fogão. Já lavei a louça. Tá aqui em cima. Ó. Tá aqui nesse corredor. Aqui a louça. Eu coloquei um pano de prato em cima do meu balcão, né? Coloquei um pano de prato e coloquei. Pra eu poder limpar o fogão. E aí eu tô aqui temperando, limpando e limpando o filézinho de frango. E sim, gente. O que é que eu vou fazer pra minha ceia? Como vocês viram, eu comprei uma lasanha. Sim, porque aqui eu não tenho forno. Então eu não tenho como fazer lasanha. E eu comprei filé de frango, gente. Porque eu tenho um chester. Inclusive eu vou mostrar pra vocês. Ó. Eu tenho um chester que eu ganhei da empresa. Eita. Só que o que acontece, gente. Eu não consigo fazer aqui porque eu não tenho forno. Aí eu não quis pedir pra vizinho nenhum. Enfim. E é só pra mim sozinha. Então eu preferi comprar filé de frango. Eu vou fazer o filézinho grelhado. Vou fazer um arrozinho branco. E vou fazer a lasanha que eu comprei. Que a lasanha é pronta. Que é só levar no micro-ondas. E eu comprei o refrezinho. Ah, tá. E vou fazer também um purezinho. Porque eu não tenho maionese. Aí não dá pra fazer. Eu tenho até xuxu. Daria pra fazer salada de maionese. Se eu tivesse maionese. Mas eu não tenho. Não lembrei nem de comprar. Não tenho aqui e não lembrei de comprar. Então eu vou fazer um purezinho. Então essa vai ser a minha ceia. Eu vou começar aqui. Até tô iniciando. Então vamos lá. Aí aqui eu vou deixar um pouquinho, sabe? No limão. E por enquanto eu dou um alimpar aqui. Isso aqui eu vou usar ainda. E por enquanto eu dou um alimpar aqui. Gente, eu venho com a câmera da frente pra mostrar pra vocês. A luz tá baixinha, sabe? Tá dando um climazinho de Natal. Essa daqui da sala tá apagada. Só tá pisca-pisca mesmo. Eu só vim mostrar pra vocês como que ficou. Eu acabei até passando um paninho em casa, gente. Acho que eu vou aumentar a luz pra ficar melhor. Tá? Vamos lá. Opa! Já melhorou. Agora sim. Vamos lá. Aqui é a louça. Né? Limpa. Eu deixei pra... Primeiro eu vou tomar banho, me arrumar. Depois eu venho, faço o arroz, o purêzinho. E passo na frigideira o... O frango. Aqui é um olhozinho que eu... Era pra ter lavado, eu não lavei. Aqui é a panela pra fazer arroz. Aqui são as batatas, que não vou fazer tudo isso. Enfim. Vou tirar umas quatro aqui, mais ou menos, pra fazer o purê. Aí eu vou tirar o lixo, gente, e vou levar. Aqui tá assim, né? Eu tô... Como é que fala? Tava bebendo cerveja, gente. Bebendo cervejinha de boa. O tripé tá ali, porque eu tô usando ele. Pra colocar o celular pra tá gravando, né? O vídeo inteiro. Ele tá no meio da sala ali, parado. Aí a minha cadeira com o pão de prato secando. E aí o quarto tá assim. O banheiro não tá muito organizado, gente. Tem um lixo ali pra tirar. Tem um monte de sapato pra lavar. Eu vou ver se eu faço isso amanhã. Isso mesmo, dia de Natal? Não sei. Vou ver se eu vou acordar disposta. Mas enfim, o banheiro eu não lavei. Eu só passei um paninho também. Eu passei um paninho no chão. Não sei se vai dar pra perceber. Mas é isso, tá? Eu ainda vou dar uma organizadinha. Vou pegar umas coisas do ano passado. E vou dar uma decorada ainda. Gente, estou aqui já tomada banho. Eu deixei pra finalizar as coisas agora. Pra não ficar frio. Agora eu vou fazer o arroz. A batata tá cozinhando pra eu fazer o purê. E eu vou passar os filés de frango na frigideira rapidinho. E por último eu vou deixar a lasanha pra colocar no micro-ondas. Eu ainda vou me maquiar. As coisas estão até aqui. E é isso. Eu já decorei. Já decorei a casa. De uma forma bem simples. Bem rápida. Já que eu acabei deixando pra cima da hora. Na verdade eu não tava muito empolgada. E aí me deu a empolgação. Quando eu comecei a gravar. Eu falei, não. Vou fazer o meu Natal bacana. Mesmo sozinha. E aí é sobre isso, né? Aí agora eu vou fazer aqui as coisinhas. Então é isso, gente. Arroz tá cozinhando. Batata também. Aí agora eu vou me maquiar. Gente, vou fazer assim. Eu vou terminar de me arrumar. Porque vocês já me viram até com a roupa, né? Mas enfim. Vou terminar de me arrumar toda. E venho, apareço pra vocês. Pá. Toda bonitona. E também com a comida prontinha. Gostosinha. Então, até daqui a pouco. De volta. Vou fazer um suspensezinho, tá? Já estou pronta. Mas primeiro eu vou mostrar a decoração de Natal. Como ficou. Olha. Eu peguei umas coisas do ano passado. Umas moedinhas aqui. Enfim. Do nada. Eu peguei as decorações do ano passado. E resolvi colocar aqui junto com essa minha árvore de Natal. Maravilhosa. Gente, continuando aqui. A sala tá simples, né? Vou fazer as minhas almofadas. Aqui tem o sino que eu coloquei aleatoriamente. Porque eu estou usando, né? Gente, gravando. Aqui eu coloquei o panetão. E que eu comprei. Essas frutinhas aqui. Meu Deus. Mas enfim. Coloquei uns bolinhos. Um sininho também. Olha. Achei que tá bacana. Aqui a cozinha. Eu não vou mostrar a comida. Eu coloquei aqui duas bolinhas um sino. Aqui eu coloquei um sino. Duas bolinhas e outro sino. E o quarto. Tcharam. Eu fechei a janela. A gente tá fazendo muito barulho. Aqui no cantinho. Olha. Eu coloquei um negocinho. Juntou todinho. Meu filho, gente. É de novo. Ai, meu filho. E aí. Eu tô doando. É que agora ela está bem ligadona. Mas depois eu vou mostrar pra vocês com a luz bem apagadinha. Assim. Fica bem gostosinho. E é isso, gente. Com essa decoraçãozinha que eu fiz. Sabe? Pra não passar em branco. Eu amo Natal. Amo, amo. É... Condições mesmo de não poder fazer uma coisa mais, sabe? Mas eu amei. Ali. Tem isso, assim. É do jeito... Eu sempre falo. É do jeito que a gente pode nas nossas condições. Bem simplesinho. Bem singelo, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora sim. Ai, meu Deus. Vocês estão quase me vendo lá. Eu vou mostrar como é que está a minha produção. Ai, também tenho que mostrar a comida. Eu vou mostrar alguma comida. Pera aí. Ó. Aqui, gente, está o franguinho. Eu gosto dele bem tostadinho. Deixa eu ver. Deixa eu ligar aqui. Vamos dar a cor de pau. Bem tostadinho. Eu gosto assim. O purê. O purê está maravilhoso. Até requeijão eu coloquei. O arrozinho branco que eu falei. E a minha lasanha. Que eu não fiz. Comprei pronta. Mas está aqui. Perfeita e maravilhosa. Tá, gente? Está aqui no micro-ondas. E é isso. Agora sim. Eu vou fazer um videozinho. Mostrando toda a decoração. Tô muito fome, gente. Já são mais de meia-noite. Inclusive, eu vou desejar Feliz Natal quando eu me mostrar toda a minha produção, né? Pra o meu Natal sozinha. Mas é isso. Pera aí que eu já venho com a câmera da frente. Gente, então foi essa a minha produção. Vocês não me estão vendo, mas eu estou de salto. Exatamente. Estou de salto. Dentro de casa pra passar o Natal sozinha. Mas assim, eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito feliz. Isso significa tanto pra mim. Quem me conhece vai saber, vai entender o que eu tô falando. Eu simplesmente arrumei a casa, decorei a casa que eu não tinha decorado até então. Eu me arrumei, fiz toda essa produção, fui no mercado, fiz uma ceia pra mim. E é isso. É isso que a gente tem que fazer primeiro pra gente. E eu sempre penso tanto nos outros. E eu ver que eu fiz tudo isso pra mim. É muito, muito. Tem um significado muito grande. Isso quer dizer que eu realmente tô amadurecendo. Eu tô aprendendo com tudo que eu tô passando. E eu agradeço a Deus por isso. Só agradeço a Deus. E em 2022, vem a Ana Mariane muito forte, sabe? Com garra, foco total pra correr atrás desses objetivos. Então, gente, é isso. Essa produção, salto no pé, vocês não estão vendo. Porque eu tô gravando com a câmera traseira, gente. A minha frontal tá com problema. Então tá bem difícil eu saber se eu tô me filmando direito. Então é sobre isso. Mas eu vou mostrar. Não vou finalizar esse vlog ainda. Porque eu não vou dormir agora. Eu coloquei uma cerveja pra gelar. E eu vou fazer o meu prato, né? Na minha ceia. Mas eu vou investir e mostro pra vocês. Tá bom? Vou papar. Vou beber mais um pouquinho. Tô vendo a missa aqui. E é isso. Meu Deus, se é a missa bebendo, não é muito certo não, tá, gente? Mas é sobre isso. Então, até daqui a pouco. Oi, gente. Ai, gente. Bom dia. Feliz Natal. Meu Deus, galera. Eu simplesmente esqueci de terminar o vídeo. Na verdade, eu apaguei. Porque eu sei, conversando com minha mãe pro vídeo. Aí quando eu terminei de comer, porque eu repeti, né? Repetir, fiquei com a barriga pesada. Eu falei, meu, como eu comi. E a comida tava maravilha, gente. Inclusive, eu acho que eu esqueci de mostrar pra vocês o prato. Eu vou estar colocando a fotinha aqui do meu prato. E eu comi. Não bebi cerveja depois. Por quê? Porque eu já tava comendo meio com sono. Aí eu falei, meu, eu vou tirar umas fotos pra postar, não é mesmo? E aí fui tirar as fotos. Meu telefone deu uma descarregada. Eu fui, coloquei ele pra carregar. E nisso, eu sentei aqui no sofá. Me deu um sono. Eu falei assim, vou tirar um cochilinho. Ó, pobre menina. Ô, gente, eu acabei dormindo aqui. Real, real. A minha cama tá arrumadinha lá. Gente, eu gostei muito, muito. Foi uma noite muito bacana, apesar de sozinha. Sozinha não, gente. Porque eu tava com Deus a todo momento. Deus me trouxe uma paz, uma tranquilidade. Um discernimento pra perceber esse momento que eu tô vivendo. E curtir da melhor forma possível. Vocês me fizeram acompanhar. É incrível. Incrível como eu, de certa forma, tô gravando vídeo. Eu, parece que tava com pessoas, sabe? Isso é incrível. Isso não tem explicação. E minha mãe falou comigo o dia todo. Porque essa mulher, eu vou falar. Essa mulher, mano. Meu. Vocês vão conhecer minha mãe. Com certeza. Ela vai gravar comigo. Ela é demais. Ela é demais. Ela é demais. Não tem palavras no mundo que eu consiga falar sobre ela. Sobre a pessoa maravilhosa que ela é. Não tem como. Não tem como descrever ela em palavras. Não existe. Então, ela ficou falando comigo durante o dia todo. Mesmo eu gravando vídeo. Eu sempre tava mandando mensagem pra ela falando. E aí, de noite, a gente se falou exatamente. Eu liguei pra ela. Era 11h59. Meia noite, eu tava falando com ela. E depois eu fiz o vídeo pra... Mostrando como tava o apartamento, o meu look. E voltei a falar com ela quando eu tava almoçando. Ela esperou eu cear. Eu comi duas vezes. A gente começou e começou. E foi isso. Amei meu Natal. De verdade. De coração. Viou. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. De ativar o sininho. Tá bom? Porque toda vez que eu postar um vídeo, você é logo notificado. E também não esquece de compartilhar. Deixar seu comentário. O que você achou. E com dicas de vídeo. O que vocês querem que eu grava. Tá bom? E é sobre isso. Feliz Natal. Gente, eu acho que não falei isso aqui. Eu tô meio perdida. Porque não sei qual foi a última coisa que eu falei. Mas Feliz Natal. Feliz Natal aqui. As coisas estão todas arrumadinhas, gente. Eu não sei se eu tô gravando direito. Sabe? Eu tirei só o brinco, os anéis aqui. E eu dormi aqui, ó. A cama. Deixa eu tentar. Não sei se eu tô me cortando. Mas a cama realmente, gente, tá arrumada. Eu realmente acordei agora. São oito horas da manhã. Oito e pouca. Do dia 25, né? E eu vou postar esse vídeo hoje. Então eu vou começar a editar o vídeo já. É isso. Beijão pra todos. Muito, muito... Eita. Desculpa aí. Falha. Falha na gravação. Muito obrigada por todo o carinho de vocês, gente. Que vocês tenham um final de ano muito abençoado. E que venha 2022. Tá bom? Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.